Tem uma gíria que fala assim, só o pó, quando algo está muito deteriorado, não é mesmo? Então veja essa embreagem de Toyota Hilux aqui, que chegou para nós aqui, ó. Só o pó. Olha isso aqui. Há algum tempo eu não vi uma embreagem desta maneira. E eu digo pra vocês, não é mesmo? Hilux aguenta desaforo. Aqui, o disco da embreagem. Mas, todo esse pó aqui, todo esse pó de fibra, saiu deste disco aqui, ó. Saiu daqui, ó. Embreagem da marca Luke. A camionete chegou aqui no guincho, ela não tinha força nem para subir aquele obstáculo ali do elevador. Tevemos que empurrar ela ali, que ela não conseguia subir ali. Então, como ficou sem força. E mais, em outra camionete, será um vídeo duplo impacto esse aqui, nós vamos mostrar a troca das pinças de freio, que estão folgadas. E não está dando freio mais, está prendendo. Ficou interessado? Para ver mais histórias sobre esse câmbio aqui? Sobre essa embreagem? Olha aí. Então se prepara aí, dá like no vídeo e vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número um. O seu canal mais amado do Brasil. Não ri não. Não ri do meu capacete não. Você viu a introdução do vídeo, essa embreagem aí, esse câmbio. Aí você veio olhar a informação de essa Hilux, três ponderas piradas. E você viu um sargento gravando aqui? Para quem é novo no canal, quando eu coloco o meu capacete de guerra, é sinal que esta camionete é usada em regime militar. Desumanamente severo. Absolutamente inacreditavelmente off-road. Vamos lá conferir que o que vocês querem ver é camionete. Certamente que sim. Guerreiros, três ponderas piradas. Essa camionete já esteve aí no canal. Já mostrei para vocês um dia que ela chegou aí com a ponta de... O molejo quebrado. Quebrou o molejo. Quebrou o cardan. Estragou o tanque. Você lembra desse vídeo dela? Então, agora veio fazer essa parte do câmbio. Olha o câmbio aí. Netão, por que que não lavou, Netão? Ô, Netão, você tem que lavar porque dá uma impressão para mim. As minhas vistas sensíveis, eu vejo toda essa lama, não consigo assistir o vídeo, Netão. É, meu filho, pois então. Vire homem, tome jeito de homem. Be a man, be a man. Olha aí, guerreiros. O que aconteceu? Olha lá, a cúpula está vazando ali na cúpula, vazando no meio do câmbio. Algo que indica que está vazando aqui no retretor do volante. Está vendo o vazamento ali, ó? Então, vamos já tirar o câmbio fora e a embreagem está só... Nem anda. Nem anda. Aí, guerreiros. Foi mexido no motor de partida, está vendo ali? Limpinho ali, ó. Motor de partida e solenóide da bomba. Foi mexido ali. Aí essa caminete chegou no guincho aqui, tá? Essa caminete não chegou rodando. Essa caminete chegou no guincho. Fique bem claro isso. Essa caminete chegou no guincho. Você engata a primeira, ela nem anda. Para ela passar aqui o... O elevador tem esse obstáculo aqui, né? A base aqui. Você tem que passar por cima. Para passar aqui, a gente tem que engatar a primeira e empurrar ela, porque ela não conseguiu subir aqui, ó. A embreagem está grudada. Nessa embreagem está só a tilanga. Então, guerreiros, vamos fazer isso aí. Vamos tirar o câmbio fora. É o serviço de câmbio. Vamos tirar esse câmbio fora. E lavar o câmbio. Olha a diferença aí. Olha bem para esse câmbio. E daqui a pouco a gente vai fazer um protocolo águia nele. Então, vai um kit de embreagem. Ali sem desmontar. Um kit de embreagem. Retentor do volante traseiro. Óleo do câmbio. E o silicone. O silicone que vamos desmontar, lavar e colar o câmbio. Beleza, guerreiros? Aí vamos fazer aquele serviço que eu falo para vocês da vazagem tradicional da Hilux. Aqui no centro do câmbio. Eu vou falar para o cliente fazer logo. Se o cliente não autorizar, eu vou tirar o câmbio para a gente ver a embreagem. Eu vou falar para ele. Ó, já está fora. Vamos arrumar isso aí. Está vazando muito. Que aí mesmo que a gente fica com aquele negócio de estou com pressa, estou com pressa. E aí essas pressas sempre atrapalham. Mas tudo bem. E a cliente da oficina aqui, inclusive, vocês já até viram o vídeo das caminhonetes aí. Ó, uma dica aqui, ó. Para quando você colocar calço ou aumentar o molejo da sua caminhonete. Para aumentar o curso do amortecedor, você faz isso, ó. Pega um amortecedor velho, tira o olhar, solda embaixo. E já aumenta bastante o curso do amortecedor, ó. Já aumenta bastante, está vendo? Isso aqui foi a gente que fez aqui na oficina. A gente que fez aqui na oficina. Show de bola, guerreiro? Então é isso. Vamos remover esse câmbio agora. Desmontar ele ali. E ver certinho aí. Não chegou a mão de obra, a OS ainda? Mas daqui a pouco deve chegar essa OS aí. E a gente vê a quilometragem dela. Mas olha essa caminhonete, guerreiros. Olha o piseiro, gente. Meu Deus do céu. A gente não aguenta a pancada, né? E as aqui, guerreiros? É uma 3.0 aspirada SRV, tá? Era, ela... Que nessa época aqui, essa caminhonete deve ser 2004, 34, por aí. Tinha a aspirada e a turbo. A turbo, todas foram sempre completas. Hilux turbo dessa época sempre foi a SRV. A aspirada não. A aspirada tinha DX, DLX, SR e SRV. Você reconhece que ela é SRV pela roda livre, ó. A roda livre, quando é automática, aí é a SRV. Nesse ano aqui. No caso aqui. Quando a roda livre é manual, desse ano, aí é SR, DX. Enfim. Beleza? Rapaz, mas tá feio aqui na frente, hein? Dessa vez, acho que... Bom, agora já foi. Já tá desmontando o câmbio. Beleza? Tá feio, tá feio. Essa aqui tá feia, hein? Dessa vez eu vou concordar com o Zé da VNI, que essa tá feia. Olha aí, guerreiros. Mas fala a verdade, gente. Não é melhor vocês verem um vídeo com a caminhonete nesse estado aqui? Pra vocês vislumbrarem como que é o regime de uso aqui no Mato Grosso? Não é verdade? Vamos falar... Não. Historicamente falando, a historicidade dos vídeos. Não é melhor assim? Já precisou um carro lavado? Um carro lavado, um carro lavado. Lavou, você não sabe o que se foi, se veio, se faz, se fica. Entendeu? O carro lavado é lavado. Eu penso que pra você conhecer as caminhonetes, porque que essas caminhonetes tem essa fama de robusta e tudo, você tem uma noção de como elas andam. Beleza? Olha a outra raio-luz aqui do lado. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Essa aqui também tá só tilanga. Entendeu? E aí essa aqui vai fazer o quê? Vai trocar a pinça de freio, guerreiros. Por quê? Porque a pinça de freio, essa aqui já trocou, reparo, já embuchou ela, já tentou arrumar, já foi no torno algumas vezes. Aí agora não. Vamos colocar uma pinça de freio nova e amortecedores novos, tá vendo? Ó, já foi no torno, já fez pino mais grosso, já mexeu pra lá e pra cá. Gente, eu digo pra vocês, depois que a pinça estraga, infelizmente ela não resolve, não fica boa mais não. Não fica boa mais não. Aí tem que trocar. Nesse caso aqui já vai ter feito isso aí. E como o disco tava empenado, o disco tá empenado de branco bastante, vai colocar um disco novo. Aí eu falei pro cliente, como foi pedido essas pinças há alguns dias já, que essa pinça também não tinha à disposição, chegou hoje, então a gente já vai colocar o disco novo, beleza? E eu já até comentei com ele. Pra gente já fazer tudo de uma vez. Por isso que a gente já vai trocar a pinça e o disco. Show de bola, guerreiros? É isso aí, ó. Desse lado aqui ainda não foi desmontado, mas vamos fazer esse serviço aí nessa caminhonete. Trocar a pinça de freio e desse lado aqui, embreagem e câmbio. Vamos fazer uma revisão desse câmbio aí com óleo. Não, o cliente não vai poder falar não pra esse, pra esse, fazer o serviço do vazamento. O câmbio tá fora já. Enfim. Beleza? Então é isso, guerreiros. Agora uma coisa que você tem que fazer. Fala a verdade, o cara que grava um vídeo com capacete da Segunda Guerra Mundial merece o like, não merece? Sim, merece o like, por que você não deu o like ainda? Ô gente, nós podíamos ter pelo menos metade dos números de views em likes, não é mesmo? A gente não tem o like, sempre falta like aí, falta compartilhamento. Agora você viu que tem a opção clipe, aí embaixo ali. O que é a opção clipe? Você tira um pequeno trecho do vídeo e compartilha suas redes sociais. Ao invés de você mandar só o link do vídeo, você fala, olha que vídeo legal. Manda um pedaço do vídeo ali, um pequeno trecho. Manda. E aí o cara vai assistir aquele trailer ali, tem uns clientes chegando e rindo ali. Por que eles tão rindo com esse cara ali? Chegaram ali, ó. E tão rindo de mim. Vocês tão rindo de mim ou rindo pra mim? Entendeu, guerreiros? E aí a gente se tira aquele pequeno pedaço e compartilha. E like, claro. Like, like, like. Falar nisso, acabou de chegar as pinças ali agora. Faz o seguinte, chegando as pinças, eu vou mostrar pra vocês as pinças novas dela. Pra vocês verem que coisa linda. Nesse caso aí não tinha MG Friso, tá? Só a original. Vamos ver as pinças originales desse caminhonete aqui? Então vamos, daqui a pouco então. Ele mesmo, o Mr. Hilux. Olha ele aí. Olha a categoria. A elegância. Parece um cisne. Não cisne não, né? Uma águia, né, meu filho? Uma águia predadora partindo para o ataque. Olha aí. Disso de frio novinho. Vamos colocar lá. Tirou aquela parte do protetil ali, né? E aqui, guerreiros, as pinças. Coisa linda, hein? Dá até vontade de colocar em cima da mesa ali de enfeite, não dá? Olha que top. Guerreiros, e olha só. Indústria brasileira. E é TRW original. Então isso aqui é original. Então se você coloca uma pinça TRW, que coisa, né? TRW faz pinça boa, mas o disco não presta. O disco não presta. Opa, não podia falar isso, né? Não, o disco eu não recomendo. Da TRW. Então, guerreiro, tá aqui as pinças. Aqui a caixa original. Olha aqui, ó. Como é que vem, ó? Cylinder AC Disc Brake. 47, 750, 0K, 170. Toyota Genuine Parts. Lexus Genuine Parts. Made in Brasil. Toyota do Brasil limitada. Olha só. Peça tipo exportação, tá? Pinça de freio feita aqui no Brasil e vai pra fora. Olha aí. Acabamento sensacional, hein? Esse ferro tão bonitão, né? Parece um aço inox, né? E algumas freadas aqui, ele já vai perdendo a cor já. Olha aí. Aqui, uma manchinha aqui, ó. Acabamento primoroso. Vedação aqui, ó. Aquela tinta que eu já ensinei pra vocês, né? De conferência. A pessoa lá conferiu. Aqui internamente tem uma sujeirinha ali, né? Um, claro, um ferruzinho ali por dentro, mas normal. Esse ferro fundido assim mesmo. Esse ferro do pistão ali. Então tá aí, guerreiros. E lembra, na dúvida, vai, né? Então qual que é o lado? Sangria pra cima, acabou. Sangria pra cima é o lado. Entendeu? A sangria denuncia o lado. Ela vai caber desse lado aqui, se eu pegar essa sangria, essa pinça, ela vai caber ali. Mas se eu colocar ali, você vai ficar pra baixo. Você não consegue sangrar uma pinça de freio com a sangria pra baixo. Então, na dúvida, claro que tem o famoso R e o F nela, né? Nesse caso aqui, ó. Olha aqui, ele aqui, ó. R, H, certo? Na outra lá, você tem um F, H. R de height, de direita. Então vai pro lado direito, obviamente. E a pinça pra cima. Beleza, guerreiros? Olha que bonito que vai ficando o serviço. E como o milionário falou, o legal, é isso aí, ó. O carro sujo aqui, mas onde a gente mexe, tá chique show, né, milionário? Sim. Então é isso aí, guerreiros. Hilux trocando pinça de freio aqui e uma mexendo com a embreagem aqui. Vídeo duplo impacto de Hilux modelo... Ó, o menino chinês ia começar a fazer barulho aí. Começou! O filho de Dona Salete, o mago da produção. Guerreiros do BDA. Dá uma olhada nessa embreagem aqui. Você sabe que é só o pó? Então, olha aí. Que que é isso, gente? Olha isso. Rapaz, já fazia tempo que eu não vi uma embreagem dessa maneira, hein? Olha aqui. Agora você imagina a força que essa camionete fez pra chegar nesse ponto aí. Olha isso. Pode tirar o volante aí, menino chinês? Vamos tirar o volante aqui, guerreiros. Em tempo real pra gente acompanhar como é que tá lá atrás. Jesus Cristo. Olha aqui. Olha. Meu Deus do céu, chinês. Então é isso, guerreiros. Por isso que essa camionete não tinha força nem pra subir aqui no quebra-molinha aqui, ó. Essa quebra-molinha aqui, ela não tinha força pra subir aqui. Olha aí. Não tinha mais nenhuma frição. Nada, nada, nada. Impressionante, né? Aqui, meu filho. Aqui pica-pau, quebra-o-bico. Aí você imagina se a camionete tá andando. Só isso você tem que imaginar. Tá travado o volamentinho ali, chinês, no meio aqui. Pra ver o dedo aqui. Até que não travou esse volamentinho do meio. Ó, pra quem não sabe, tá? Esse volamentinho aqui, ó. 6201. Troca ele. Toda vez que eu tô tendo embreagem, tá? Rolamento industrial 6201. Coloca a abriedade de borracha aí. Beleza? É isso aí. Vamos lá pra vocês verem o câmbio ali. Olha isso aqui, gente. Como eu falei pra vocês. Tem um vazamento bem acentuado aqui. Que essa cúpula tá solta. Por algum motivo ela afrouxou. Mas tem o tradicional aqui também. Que eu disse durante o vídeo. Eu vou aconselhar o cliente a desmontar esse câmbio. Lavar e já vedar o câmbio totalmente. Espero que ele não... Não queira só apertar aqui. Beleza? E olha aqui, guerreiros. Os restos mortais do disco de embreagem. Olha aí. Olha isso. E é Luke. E é da Luke. Olha só. Claro, eu não tô criticando a marca. Eu tô falando pra vocês que é Luke. E que ficou dessa maneira. Ó, acabou. Acabou. Literalmente acabou. Essa sim foi até depois do fim. Como bem disse o milionário. Ele gosta do serviço assim, ó. Que demonstra perfeitamente aonde está sendo executado o protocolo águia e aonde não. Beleza, guerreiros? Olha aí. Kit de embreagem novo no lugar. Olha o rolamentinho lá dentro do litro novo, tá vendo? Olha lá. Lá dentro, ó. Muito bem. Rolamento de embreagem novo. Limpou aqui. Trocou o retretor do volante. Tava vazando mesmo. Tava com vazamento do retretor do volante. Colocou um novo corteco aqui. Já lubrificou. E o cardan... O cardan não. O câmbio tá aqui. O cliente não mandou revisar o câmbio. Tá? Ele não autorizou revisar o câmbio. Mandou só colocar embreagem. Aí a gente não ia montar assim. Tiramos fora aqui pra colar aquela cúpula que tava solta. E tá aqui, ó. E ó, ele mesmo. O menino mais chinês do mundo. O filho de Dona Salete. Olha aqui, guerreiros. O rolamento. A pista lubrificada. Já ensinei várias vezes essa pista lubrificada aí, né? Então, lubrificar a pista do rolamento. Garfo limpo. Aqui é onde a gente tá trabalhando. Tá protocolo águia. Lá no câmbio não tem jeito. E aí no câmbio... Ah, Netão. Tá? Tem umas barras ali. Ó, gente, o cliente não autorizou fazer. Não falou pra não fazer. Que não é pra lavar, pra não perder tempo e coisa do tipo. O que for contratado, trocar a embreagem. E arrumar esse vazamento da cúpula aqui. A gente foi além ainda. Estamos além do que ele contratou. Beleza? Então é isso aí. A caminhonete, vocês já viram aquele dia lá do... Vocês já viram ela? Vocês já viram aquele outro vídeo lá que caiu? Cardan. Estrunchou o tanque. Lembra desse vídeo? Eu acho que é esse vídeo aqui. Eu vou ver se consigo achar ele. Se eu achar, eu coloco nesse card. Aqui. Estrunchou lá. O tanque curou o tanque. Quebrou o card. Dança de um monte de coisa. Você acha que ele ia mandar mexer no câmbio? Não mandou. Então tá aí, guerreiros. O serviço que foi contratado... O que o cliente contratou de serviço nosso. Estamos indo além. Beleza? Vamos lá, então. Guerreiros, se a gente dá uma embelezada nesse vídeo... Olha essa S10, incrivelmente vermelha. Olha isso. Chique show, não é mesmo? Fazendo revisão light aqui, ó. Troca de óleo. Com 130 mil quilômetros. Bardal, B12 e tal, tal. Jogo de pastilha, óleo. Guerreiros, vamos falar a verdade. Que caminhonete, hein? Olha. Coisa linda, hein? Eu falei, vamos dar uma... Tem a Hilux incrivelmente vermelha. Vamos pegar essa S10 aqui, incrivelmente vermelha. Pra combinar com o meu boné, incrivelmente vermelho dos Yankees. E vamos dar uma embelezada no vídeo dessa Hilux aqui. Que essa aqui tá estrunchada, hein? Olha aí. Já tá terminando a revisão. Bonito, né? Olha ali. S10, como vocês sabem, é uma das caminhonetes que eu também falo que a gente respeita. S10, Hilux e Triton. Olha o contraste. Esse S10 vermelho aqui. E a Guerreira Ana lá, ó. Olha que contraste. Tudo bem, aquela lá tá explanada de madeireira. Essa aqui deve ser do dono da madeireira. Não é isso? Show de bola, hein? Só pra dar essa participação especial aqui. Que tava muito linda essa caminhonete aqui. E ela ficou top nesse... Vou até tirar uma foto dela agora aqui. Vou tirar uma foto dela nessa posição. Olha só que linda. E o Oscar for best picture is presented to... Ai, Guerreiros, lembra que eu falei que esse caminhonete não passava aqui no suporte do elevador? Vamos ver se ela vai sair agora. Vai lá, China, vem! Arrô! Menino chinês! Olha aí. Olha aí, Guerreiros. Montou certinho. Olha lá, que é isso, hein? Chique show, que mexida. Então dá aquela volta nela agora aí. Vamos dar a volta lá. Nela pra testar a embreagem. Beleza, Guerreiros? Essa aqui é a do trecho, hein? Da assistência em madeireira. Muito bem, Guerreiros. Então temos aqui a embreagem desta Hilux trocada. O protocolo águia é como um menu. Você escolhe os serviços que querem ser executados na sua caminhonete. A partir daí a gente executa. Cada serviço tem o seu valor de mão de obra, certo? O cliente autorizou somente a troca da embreagem. Repito. Porque eu venho com o Zé Frizinho, como falando Zé Frizices, do câmbio e de alguma outra sujeira. Mas a gente fez o que foi contratado e foi além do que foi contratado. Aquela cúpula do câmbio que estava com defeito lá em cima, a gente foi e colou ela ainda pro cliente, beleza? E ele não quis abrir o câmbio. Enfim, não podemos fazer nada. Quem determina é o dono do carro. Trocando a óleo do outro câmbio, como vocês viram. A óleo nova. Trocou a óleo da transferência também, a óleo de alumínio nova. Vocês viram que estava amassada aquela ali. Não sei se vocês conferiram no detalhe do câmbio. Óleo novo. E as óleas de alumínio novas. Beleza, guerreiros? Então a embreagem no lugar. Foi lavado os cardãs, engraxado. Não, foi lavado o cardã dianteiro. Beleza, guerreiros? Portanto, guerreiros, vocês já perceberam que essa caminhonete aqui é de uso militar pra lá. Tem o limite do militar aqui e tem o limite lá. É de madeireira da assistência explanada de madeira. Falei pra eles tirar uns... fazer uns vídeos dela e mandar pra mim, mas não me fizeram ainda. Enfim. Porque a gente tem contato com o gerente do lugar. Ele chegou no guincho aqui e chegou nele. Ele não anda com a caminhonete. Ele anda com S10 das novas. E esse caminhonete foi feito o que foi autorizado. Beleza, guerreiros? Não, não tem mais. É o que o cliente paga. Cada serviço tem sua mão de obra específica. A gente explica. É assim que é o protocolar. E o cliente fala, não, mas eu quero fazer isso porque eu só posso fazer isso. Eu não preciso. Enfim, cada um do seu quadrado. Mas valeu pela experiência, não é mesmo? Que embreagem só o pó. Gostou desse conteúdo aí? Quer buscar mais informações sobre essa caminhonete? Se inscreva nesse canal. A gente tá trazendo conteúdo de caminhonete 4x4 três vezes por semana. No vídeo de sabadão, eu respondo perguntas dos inscritos. Um vídeo de pelo menos uma hora. Aos domingos, vídeos especiais. Estamos com a série sensacional dos manuais das caminhonetes. Dessa série aqui, ó. Manual das caminhonetes. Show de bola. Beleza? Já deu like no vídeo? Poxa, gente. O like. Eu tô sentindo falta do like. Poxa, sentindo falta do like. Eu não entendo, não. Vocês só gostam do canal e não tem like. Vamos dar like. Dá esse like aí, na moral. Na moral, na moral. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraçou. Aí, guerreiros. Aproveitando a caminhonete aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ela está, então. Olha o banco da Hilux. Você já viu o banco de Hilux rasgado assim? Já viu? Olha só o armação saindo ali, ó. Olha aqui dentro. Eu falei, eu vou ver se ela tem o manual. Se tivesse o manual, eu gravo vídeo dessa caminhonete agora. Falei, difícil ter o manual. Olha o que tem aí dentro, aí. Só não tem mais. Aquela moldura lá, da coluna, já quebrou e já arrancaram fora. Vocês estão vendo aí? Olha por dentro aí. Então, guerreiros. Eu quero mostrar pra vocês a parte interna de um caminhonete de uso militar aqui em Sinop. Pra vocês terem lá embaixo. Olha o ano. Olha a etiqueta original ainda ali, ó. 2004. Fala, deixa eu mostrar a quilometragem. Claro. A quilometragem não é real. Já quebrou esse velocímpio. Já andou sem. Já muitas coisas. Então, não é real. Olha que show aqui. Uma 2004 aqui. Uma 2000 aqui. Uma 89 ali. Uma 2000 lá. E uma 98 ali. Hã? Santuário Garboso. Vamos lá. 89 é a Bandeirantes, tá? 89 é a Bandeirantes. E aqui, guerreiros. Tá com a caminhonete aqui, ó. Ela está marcando... Ela está marcando o seu painel. 236 mil quilômetros rodados. É isso aí, Netão. Eu aposto que não. Mas é isso aí. Olha aí. Olha isso. Está queimando o fusível, ó. Já estão andando com o fusível dentro da caminhonete. Deve ter curto circuito aí. Enfim. Beleza? Já que quebrou o quebra-sol. Já tudo. Então, guerreiros. Olha aí. A caminhonete de uso militar aqui. Quebrando a cabine aqui. E... Dando aquela estrunchada. Ó, que beleza. É isso aí. Música 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 Música